Estou encerrado o sétimo dia do Estúdio Open, aqui no Complexo do Jamor, num dia que fica marcado pelo adeus dos portugueses. João Sousa foi eliminado nos quartos final por Alberto Ramos e a participação nacional fica assim reduzida a zero. Comigo, para analisar a participação dos tenistas portugueses nesta edição do Estúdio Open, tem comigo o Norberto Santos. Norberto, boa tarde. Que comentário é que fazes à participação nacional nesta edição? A participação foi excelente. Primeiro que tivemos, pela primeira vez, dois portugueses com a entrada direta no quadro principal, o Rui Machado e o Federico Gil. E depois esta promoção mediática do João Sousa, com uma passagem também inédita aos quartos final, vem dar uma alma nova ao ténis português e ele hoje, apesar de ser difícil o jogo, mostrou, e está bastante visivelmente bastante cansado, mostrou ali pequenos pormenores que o podem levar a ir mais longe, nomeadamente a integrar o top 100 nesta temporada. Portanto, faz-se um balanço positivo, sendo assim? Sim, eu faço. Eu faço atendendo à juventude do João, que tem 23 anos, e aquilo que ele já fez é um valor bastante seguro, é bastante consistente, não é nenhuma vedeta, não dá ars de vedeta, e revela uma maturidade muito grande no campo e fora do campo. No setor masculino, o quadro começa a compor-se, estamos já nas meias finais, o Del Potro vai defrontar o Vavrinca, o Alberto Ramos vai medir forças com o Gasquet. O que é que podemos esperar estes dois encontros? A não ser, digamos, vamos resumir estes dois encontros praticamente num só, que será a caminhada quase solitária do Juan Martín Del Potro. Ele apareceu aqui no Jamor, ontem e hoje, com sinais bastante evidentes, que tem a preparação bastante adiantada, ainda que só aqui no Estorilopa não tenha feito a sua estreia. Preparou-se bastante bem, tem uma vantagem enorme sobre qualquer dos outros potenciais adversários, e acho que seguramente que ele vai ganhar o torneio e vai ser, vai repetir a vitória do ano passado. Está manifestamente acima dos outros e, paulatinamente, tem vindo a encontrar o seu melhor nível. Tem subido de jogo para jogo, ainda hoje se viu um bocadinho, ele próprio também quis confessar, portanto, está à procura da rodagem perfeita para depois ir para o Open Madrid, para ir a seguir para Roma, para culminar, para fechar a temporada de terra batida em Roland Garros. Uma última pergunta, amanhã disputa-se a final feminina. Caio Canepi, a favorita sobre a Carla Soares Navarro? Não seria tão apologista dessa situação. O torneio tem sido marcado por algumas vitórias espanholas. O ano passado ganhou uma, também já ganhou a Montoli, há muitos anos, a Magui Serna. A Soares Navarro tem um ténis bastante evoluído. Vamos ver como é que a Caio Canepi, que está a fazer uma prova surpreendente, se comporta, digamos aqui, a uma final bastante aberta. Ok, muito obrigado, Norberto. Está assim encerrado mais uma análise ao dia do Estoril Open. Recorde em contra-se a acompanhar a competição. Fique também você com as principais incidências aqui no Complexo Desportivo do Jamor.